Nesse vídeo, eu reuni as melhores e mais seguras criptomoedas para se investir no ano de 2024. Esse ano pode ser promissor para o mercado de criptomoedas, e muita gente está eufórica com isso, mas não sabem como e nem em qual criptomoeda investir. Ao que se sabe, cerca de 40 mil pessoas já ficaram milionárias investindo apenas em Bitcoin. Isso sem contar as que ficaram milionárias com outras criptomoedas. Mas, me diz aí, você quer ser o próximo a ficar milionário com criptomoedas? Bom, eu quero. E se você quer também, fica até o final desse vídeo para descobrir quais criptomoedas são essas. Galera, nesse ano de 2024, nós teremos um evento conhecido como Halven do Bitcoin, que é quando a quantidade de Bitcoin por cada bloco minerado é dividida pela metade. E querendo ou não, o Bitcoin, sendo a criptomoeda mais sólida do mercado, acaba moldando os rumos das outras criptomoedas, fazendo com que o mercado todo entre em ascensão. Mas não é só isso não, galera. Cada criptomoeda tem o seu projeto. E essas 5 que eu vou falar a seguir são as que têm o maior potencial de ganhos em 2024, segundo os especialistas. Em quinto lugar, nós temos a Uniswap, conhecida como Uni. Atualmente, no dia que eu gravo esse vídeo, a Uni está custando em torno de 30 reais. Ela é uma criptopromissora, pois o projeto é muito interessante. Cada criptomoeda tem, digamos que, a sua função. Elas têm que servir para alguma coisa além de ser um token de negociação. E a Uniswap é um protocolo de negociação descentralizado. Ela é conhecida pela facilitação da negociação automatizada de tokens de finanças descentralizadas, conhecidas como DeFi. A Uniswap vem desenvolvendo atualizações constantes na rede dela. E os analistas acreditam que ela possa chegar entre 40 e 50 dólares nos próximos anos, o que daria algo em torno de 200 a 250 reais, que é próximo do valor histórico que ela já chegou. E como vocês podem ver aqui nesse gráfico da Coinbase, foi de 244 reais e 92 centavos. Então, galera, imagina. Essa alta dela foi em meados de 2021, logo após uma onda de alta no mercado de criptomoedas. Então, o que se espera é que ela tente buscar novamente o valor que ela tinha chegado, na casa de 250 reais, mais ou menos. Se isso acontecer, vai ser uma alta de 700%. Então, imagina o seguinte. Se você colocar mil reais lá, ele vai virar 7, 8 mil reais. E é por isso que essa é uma das criptos que eu vou ter na minha carteira em 2024. Em quarto lugar, nós temos a Shine Link. A Shine Link é uma das criptomoedas mais promissoras na visão dos analistas do mercado cripto. E há pouco tempo, ela começou a fazer diversas mudanças significativas que poderão impactar o ativo nos próximos anos. A Shine Link é uma plataforma blockchain que busca facilitar o uso dos contratos inteligentes entre diferentes plataformas. Ou seja, ela é como se fosse uma espécie de ponte entre diferentes plataformas na internet. Ela foi criada para tornar mais fácil o uso dos contratos inteligentes, que são acordos digitais que se auto-executam quando certas condições são atendidas. Hoje, a Shine Link está trabalhando com várias empresas grandes, incluindo o Google. Ou seja, as Big Techs confiam na Shine Link. A Shine Link também tem dominância no mercado onde ela atua. Existem pouquíssimos projetos cripto que fazem o que ela faz. Então, digamos que tem pouca concorrência. Outro ponto positivo é que a Shine Link está passando por um processo de mudança no seu produto. E essas mudanças estão sendo bem vistas pelo mercado. E especialistas acreditam que a moeda possa ter uma onda de alta em 2024 e 2025. Galera, vale lembrar que a Shine Link chegou a um topo histórico de R$280 no ano de 2021. E atualmente ela está custando em torno de R$75. Então, caso ela busque o topo histórico, seria uma alta muito significativa. Por conta disso, a Shine Link ocupa a minha lista das criptomoedas mais promissoras de 2024. Pessoal, para vocês investirem em criptomoedas, a maneira mais fácil e segura é tendo uma conta em uma corretora de criptomoedas. Porém, existem diversas corretoras no mundo e você vai ter que escolher uma delas para investir o seu dinheiro. Eu escolhi investir meu dinheiro na corretora Coinbase, que agora também é a patrocinadora do canal Negocializando. A Coinbase, galera, é a corretora mais segura do mundo para você investir a sua grana. E eu não estou exagerando, ela é realmente a top 1 corretora mais segura do mundo para você investir o seu dinheiro. Além disso, ela tem uma plataforma muito fácil de se usar. Você pode acessar e comprar suas criptomoedas pelo computador ou pelo seu celular. O aplicativo é muito intuitivo. Você só pesquisa a cripto que você quer e já compra em menos de 1 minuto. Se você pretende investir em criptomoedas, eu deixei um link aqui na descrição e no primeiro comentário fixado deste vídeo. Clica no link e se cadastra a Coinbase para você criar sua conta em menos de 1 minuto e começar a investir em criptomoedas. Bora, galera, não perde tempo. Bom, no nosso terceiro lugar, nós temos a Polygon, conhecida como Matik. Mas por que a Polygon está nessa lista? A Polygon não teve um bom ano de 2023. Muitas pessoas pararam de investir nessa cripto. Mas o que muitos não sabem é que ela está em um processo de reestruturação, o que dará origem à Polygon 2.0, que trará 4 mudanças significativas. Que é uma alteração do seu token, uma alteração na parte de governança, descentralizando a governança, uma alteração na parte de construção de ecossistema e, por fim, uma mudança na questão de segurança. Todas essas mudanças deixam o mercado mais otimista em relação à moeda e ela pode ser uma solução de curto prazo para você investir e lucrar com a alta. A Polygon não é uma criptomoeda que eu teria a longo prazo ainda, mas eu pretendo investir uma parte do meu capital nessa cripto. Em segundo lugar, nós temos a Ethereum. Por que a Ethereum está ocupando o nosso segundo lugar? Simples. Desde 2016, a Ethereum é a segunda principal criptomoeda do mercado, atrás apenas do nosso top 1. A Ethereum é uma blockchain que tem uma plataforma moderna e altamente tecnológica. Ela é, digamos que, um berço onde nascem outras criptomoedas. Nesse ecossistema pode-se criar outras criptomoedas, NFTs, projetos, contratos, aplicativos, entre outras coisas. Então, para ficar claro para vocês, imagina que a Ethereum é uma plataforma onde pode surgir outros projetos diferentes da Ethereum. A Ethereum é uma criptomoeda, certo? Mas na plataforma da Ethereum pode-se criar outras criptomoedas também. Isso é o fato da Ethereum não somar cripto para você ganhar dinheiro em 2024 e 2025. A Ethereum é uma criptomoeda para se investir a curto, médio e longo prazo. Ela tem as oscilações dela, o preço sobe bastante, cai também. Mas a longo prazo, o que se vê, é que a Ethereum só tende a valorizar cada vez mais. Para vocês terem noção, a Ethereum agora está valendo R$ 12 mil, mas ela já teve um topo histórico de R$ 22 mil. O que se espera para esse ano é que a Ethereum tente passar o topo anterior devido aos próximos acontecimentos do mercado cripto que estão por vir. Em primeiro lugar, eu não preciso nem dizer o nome, né? Todos vocês sabem que é o Bitcoin. A primeira criptomoeda criada e também a principal e mais valiosa. O Bitcoin provavelmente vai subir esse ano. E um dos principais motivos é o ETF de Bitcoin que a BlackRock está criando, que vai democratizar ainda mais a compra do ativo. Então, mais pessoas comprando, o preço tende a subir. E outro motivo, e talvez o principal motivo, é o halving do Bitcoin, que acontecerá esse ano, no mês de abril. Para quem não sabe ainda o que é halving, eu expliquei no começo do vídeo. É algo que acontece a cada 4 anos, onde a quantidade de Bitcoin por bloco minerado é reduzida pela metade. Então, a cada 4 anos, a quantidade de Bitcoins minerados é menor, o que faz com que tenha menos Bitcoin surgindo. Portanto, uma escassez da moeda, galera. O que também causa uma onda de alta, por conta da lei da oferta e demanda. Então, Bitcoin, além de ser a criptomoeda mais consolidada, confiável e mais valorizada no mercado, também é uma das que mais tem potencial de ganhos em 2024. E também é uma cripto para se investir a longo prazo. Bom, galera, esse vídeo não é uma recomendação de compra. Eu estou citando as criptomoedas mais promissoras do mercado, que mais podem trazer lucros. Fica a seu critério investir nessas criptomoedas. Ah, e não se esqueça, hein, clica no primeiro link da descrição e se cadastra na Coinbase para você começar a investir no mercado de criptomoedas. Se você gostou desse vídeo, deixa sua curtida e se inscreve no canal para me ajudar a bater 1 milhão de inscritos. Comenta aí qual projeto você achou mais interessante para investir. Eu fico por aqui e até o próximo vídeo.